Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu trago-vos um vídeo que eu espero que ajude a esclarecer algumas dúvidas que eu tenho recebido todos os dias no meu canal. Eu vou fazer várias comparações entre o iPhone SE e o iPhone 6. O iPhone SE é neste momento o meu telefone principal, portanto eu tenho usado os dois, ela por ela, portanto eu vou conseguir ajudar-vos a mostrar-vos quais as diferenças, qual é que compensa mais para a vossa utilização, etc. Este primeiro vídeo serve apenas para comparar a velocidade dos dois smartphones, ou seja, eu vou ter as mesmas aplicações, aplicações de sistema, alguns jogos, algumas aplicações de redes sociais, que é mais ou menos aquilo que todos nós usamos no dia-a-dia, não é? E vou lado a lado abrir cada uma delas e depois deixá-las abertas voltar atrás, mas este vídeo é mesmo só teste de velocidade. Não se esqueçam que vai ter aqui no canal também teste de câmera, tanto com a câmera traseira como a câmera frontal e se vocês quiserem também um teste de bateria, avisem também. Mas sem mais demoras vamos então a isto. Então, para começar, os dois sensores Touch ID são exatamente a mesma coisa, mas como este não é o meu telemóvel, eu não posso colocar a minha impressão digital, eu vou só colocar os códigos. Eles estão ambos com o iOS 11. Vamos só ajustar aqui o brilho nos dois para ficar mais ou menos parecido. Para começar, vamos abrir algumas aplicações do sistema, como por exemplo a câmera. 1, 2, 3. Notamos que é um bocadinho mais rápido no SE, mas vamos tentar outra vez. Pronto, notamos que a grelha aparece um bocadinho antes, mas não é nada de especial. Relógio, ok, um bocadinho antes também no SE, a App Store, que é um bocadinho mais pesada. Pronto, a App Store também notamos que ligou um... Ah, atenção, estamos ambos ligados à mesma rede Wi-Fi, portanto a velocidade da internet é exatamente a mesma. Vamos abrir aqui as definições. Aqui já notamos que começou a atrasar um pouco aqui o iPhone 6, nada de especial, no entanto. Vamos abrir também o calendário. Oi, não era suposto. Vamos abrir outra vez o calendário então, corretamente. Pronto, também não há muita diferença por aí além. Calculadora, mesma coisa praticamente. Vamos abrir outra vez. Exato. E vamos abrir então agora algumas aplicações mais pesadas, de redes sociais principalmente, que é aquilo que quase toda a gente usa mais frequentemente. E aqui é que vamos se calhar começar a notar algumas diferenças. Vamos então abrir aqui, por exemplo, o Facebook. Um, dois, três. E aqui notamos que o SE já carregou tudo e ainda estamos a aguardar. Pronto, e agora sim já temos o 6 aberto. Vamos abrir também o Instagram. Aqui também notamos uma grande diferença do iPhone 6 para o SE, mais uma vez. E o Twitter que também muita gente usa. aqui uma diferença ainda muito considerável mesmo. Ele ainda não carregou, agora sim, já carregou. Pronto, a nível de redes sociais eu vou só deixar estas três. Vamos agora abrir, por exemplo, o YouTube. Cá está, o YouTube também a carregar um pouco antes. Não há propriamente uma diferença muito grande em aplicações do sistema, porque a Apple sabe otimizar isto muito bem. No entanto, em aplicações mais pesadas, principalmente redes sociais, já se nota uma diferença considerável. Vamos então abrir só alguns jogos que eu acho que tenho aqui parecidos. Vamos abrir, por exemplo, o Candy Crush. E não se esqueçam, as aplicações ainda estão todas abertas em background. O SE deverá ser muito melhor em termos de jogos. E ainda estamos à espera que o 6 inicie o jogo. Muita diferença aqui mesmo, vamos clicar aqui jogar em ambos. Pronto, estavam os dois prontos, mas basicamente é isto. Vamos abrir também aqui o Trivia Crack, que é basicamente o Perguntados. Abri um pouco antes no 6, peço desculpa, mas pronto. Mesmo assim, podemos ver que o SE já está prontíssimo para ir. E só agora é que o 6 está... E só agora é que carregou, na realidade. E vamos agora abrir, por exemplo, qual é que temos aqui parecido. Podemos aumentar este. Também deve ser um bocado diferente. Este aqui eu ainda nem sequer o tinha aberto, mas pronto, já está pronto a funcionar, ok? Mas agora a real questão é... Vamos abrir o Multitasking e vamos ver qual deles é que manteve as aplicações em background e qual é que vai ter que as reabrir de novo. Vamos abrir, por exemplo, o Twitter. Ok? O Twitter está tudo ok. Vamos abrir outra vez o das perguntas. Tudo ok. Vamos abrir o Candy Crush. Tudo normal. Vamos abrir o Facebook. Também ainda está. E o Instagram. Continuam todos em memória. A Apple continua a fazer um trabalho excelente, mesmo ao fim deste tempo todo. Pronto, aqui a App Store já recarregou no iPhone 6. Aqui já se começa a notar a falta de memória RAM. Mas mesmo assim, acho incrível o facto de o iPhone 6 ainda se portar tão bem. Depois de tantas versões de software que ele saiu com o iOS 8, já vamos no 11. E mesmo assim, continua a portar-se muito bem. Vamos abrir a câmera outra vez. Ele aqui demorou um pouco mais a recarregar, mas ele focou ao mesmo tempo que o SE. Portanto, não é propriamente uma diferença abismal. Mas no dia a dia, de certeza que vocês vão notar algumas diferenças. No entanto, não deverá ser suficiente para um ser muito melhor do que o outro, digamos. Agora, aqui o YouTube acabou por recarregar novamente e isto é realmente a parte chata. É que o processador do iPhone 6 não é mau de todo. O problema é o facto de só ter 1GB de memória RAM e é isso que o atrasa muito. Mas, de resto, eu não vou estar a fazer testes de iniciar o telefone ou não porque acho isso completamente absurdo porque com que frequência é que nós ligamos e desligamos o telefone. Eu acho que é muito raro, portanto, não acho que seja um deal breaker para ninguém. Mas, como podem ver, ambos os telefones portam-se muito bem com o iOS 11. Eu tenho que dizer, o iOS 11 trouxe uma nova vida ao iPhone 6. Ele ficou um pouco mais rápido do que com o iOS 10. Isto para contrariar todos os rumores que diziam que a Apple meteu os telefones mais lentos com o passar do tempo para comprarmos equipamentos novos. Não me parece que seja bem assim e este é um bom exemplo disso. O iPhone 6 está bastante bom com o iOS 11. Pessoal, então só para concluir. Vocês acabaram de ver o teste de velocidade. Eu vou trazer mais testes em breve de bateria, de câmera. Se quiserem também uma comparação a nível de exterior também posso trazer. Mas, como podem ver, a discrepância não é assim tanta quanto isso. É bom ter a velocidade extra do 6S, do 6S, neste caso do SE, que tem o mesmo hardware do 6S. Mas o iPhone 6 ainda suporta muito bem. Principalmente agora com o iOS 11, que parece que trouxe uma vida nova ao iPhone 6. Não se esqueçam aqui, eu continuo a recomendar o iPhone SE, porque é mais barato em relação ao 6. Ou seja, vocês por menos dinheiro conseguem ter um equipamento melhor. No entanto, tem um ecrã mais pequeno. Portanto, é uma escolha que vocês terão que fazer se tiverem nesta gama de preços e quiserem mesmo ter um iPhone. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar aqui um like, mesmo aqui em baixo. Subscrevam o canal se forem novos aqui. Ajuda-me imenso, eu quero muito crescer esta comunidade juntamente com vocês. Espero que vocês estejam a gostar dos meus vídeos. Aproveitem também para me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, que é onde eu estou presente o dia todo a responder às vossas questões e dúvidas se tiverem. Fiquem por aí, eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.